Fala galerinha, aqui é o Power Attack, e Soren, Pets da Maligna. Trazendo hoje um vídeo diferente. Quem é mais das antigas do canal, ou maratonou todos os vídeos, conhece um quadro chamado Ask Mal, onde vocês inscritos mandavam suas perguntas para ela responder. E como sabem esse quadro morreu há muito tempo. Teve 11 episódios antes da Mal simplesmente parar de gravar. O verdadeiro motivo de parar de gravar foram, a quantidade de perguntas repetidas, estava cada vez mais difícil encontrar perguntas originais. Então demos um tempo. Um tempo de quase um ano. Quase um ano mal. Tu exagerou muito. Aquele era um quadro que vocês gostavam muito. Então para convencer a Mal a ressuscitar esse quadro, Soren e eu, pedimos para vocês, inscritos e membros, lindos e maravilhosos, mandarem perguntas na comunidade para nós dois. E quem sabe assim o Ask Mal volte das cinzas. Só pra deixar claro, a Mal não tá em casa agora. Ela tá muito ocupada. Eu avisei que não era pra deixar ela comprar esse skate. E o Soren como sempre, é o cameraman. Mais alguns avisos antes das perguntas. Estamos em setembro. Sabem o que isso significa? Que o canal Maligna Mystica vai completar dois anos de idade. Em 29 de setembro completamos dois anos de canal. É claro que teremos um vídeo especial. Estamos quase nos 29 mil inscritos. Achamos que conseguimos chegar aos 29k antes do aniversário do canal. Ou seja, comemoração dupla. Agora vamos às perguntas. Power. Tem que falar. As novidades para membros. Agora os membros do canal têm mais benefícios e um novo símbolo. Aqueles que se tornarem membros, terão acesso exclusivo aos emojis especiais do canal para usar nos comentários, lives e estreias. Malik e a caneca arco-íris. Felina, pela honra de Hor. Euzinho gritando a Mal. Soren, paz, amor e café. E os novos e recém-lançados. Aslan, eu rio na cara do perigo. Estrader, só na boa. E para aqueles que renovarem a assinatura para o segundo mês. Vão ter o símbolo do Soren. Get at your feelings. Meu inglês tá top. Pronto. Falei tudo. Mais alguma coisa Soren. Que bom que não. Agora finalmente vamos às perguntas. MysticLinksYT. Por que você é uma girafa pequena? Ou sou uma girafa anã? Sim, girafas podem ter nanismo. Gosta de grama? Detesto. É seco e tem gosto ruim. Tem muita coisa melhor. Alface, repolho, brócolis, pizza. Por que eu iria comer grama se posso comer uma salada temperada? Qual sua ocasião favorita? Qualquer momento que todos estão juntos. Todos os animais dá mal. Malik, felina, catra, estrader, o resto que eu esqueci os nomes. Quando todos eles estão no mesmo ambiente, sempre é incrível. Dá briga porque acaba as cadeiras, briga pelo carregador de celular, briga pelo controle remoto, briga pra saber quem mexeu na geladeira. É claro que eu participo e assisto todas. Somos uma família e no fim sempre tá tudo bem. Nessa Soares. Você tem um canal só seu. Não, se tiver qualquer um usando o nome Power Attack, fingindo ser eu, saiba que é fake. Nunca vou ter um canal meu, eu vejo a mal se matando, brigando com o YouTube. Prefiro não passar essa raiva. Coisa que vocês mais gostam. Assistir filmes e ler livros quando tá chovendo. É mais legal com o som da chuva. Isso quando não falta luz, porque moramos num fim de mundo e por qualquer coisinha falta luz. Comida favorita. Comida japonesa, principalmente a parte dos bolinhos de arroz, aqueles tipos de macarrão e as saladas. Eu já disse que adoro salada. Rosalete Dalcastel. Quando se tornou Pet Star. Pra quem não sabe, Pet Star é o pet principal de um player, que também tem que manter os outros pets sobre controle. Eu me tornei logo depois do Soren, ela passou a me usar muito em batalhas, mas eu ainda não tinha o título. Então eu pedi com muita calma e paciência até a mal me dar o título. Mau, posso ser o Pet Star? Não. Posso ser o Pet Star? Não. Mau, posso ser o Pet Star? Tá bem, você é o Pet Star. Como podem ver, eu não insisti em nada. Se adicionassem outro animal no Wild, qual você gostaria que fosse? Pinguim, pinguim imperador no mapa do Polo Norte. Gosta de comer pipoca assistindo um filminho. Claro que gosto. É o que a gente mais faz. E sempre coloca manteiga na pipoca, muita manteiga. A Mau é a louca da manteiga, acho que sou assim por causa dela. Percebeu que eu pulei o 4? Não, sou horrível com números, e vocês sempre colocam as perguntas em sequência, ai me complica. Eu percebi. Pipoquinha mágica. Qual sua bem preferida? A de praia. Porque quando vamos pra lá significa, férias? O que acha da Mau? Ela é irritante, insistente, perfeccionista, bravinha, nunca me escuta. Ou seja, é minha melhor amiga. Ela é incrivelmente talentosa, criativa e esforçada, eu admiro muito isso nela. Ela é muito paciente quando precisa e sei que posso contar com ela para qualquer coisa, porque ela vai sempre estar lá. Sei que tudo que ela faz é sempre pensando no melhor. Ela tem seus defeitos, me estressa muito as vezes, mas sei que ela erra tentando acertar. Você é igualzinho a ela. Já disse isso tudo pra ela. Ela sabe Soren. A Mau sabe. Só temos que lembra lá disso as vezes. Seguindo em frente. Cor favorita. Laranja. Se a Mau colocar outro pet star, o que você faria? Ela nunca vai fazer isso. E se fizer, farei uma revolução para voltar ao poder, ou melhor, ela vai sair pra caçar, e voltar arrependida pra me buscar. Lívia Alpha IOD. Que dia você nasceu? 28 de maio de 1999. Quantos anos tenho? 22 anos. Eu sei que sou velho. Lembrem que sou um personagem, não só um pet de jogo. Soren qual sua comida preferida? Eu gosto de um pouco de tudo. Mas hambúrguer com salada pra mim, é o melhor. Monolofossauro Produções BR. O que te dá mais medo? Altura. Eu morro de medo de altura. É meio irônico porque moramos numa casa na árvore. Soren você acha que o power tem que ser menos grosso com os outros pets. Eu acho que tudo pode ser resolvido sem discussão. Mas as vezes é preciso se impor. Os pets vivem se matando. Eto. Quanto tempo levou pra chegar no 200? Deixa eu pensar. O Strater foi o primeiro nível 200 da Mal. E eu cheguei no 200 quando a Malik ainda tava no 150. Então. Eu não faço a mínima ideia. Qual filhote da felina você mais gosta? O que não nasceu ainda? Muninha. Soren já roubou comida do Power. Essa eu respondo. Ele faz isso o tempo inteiro. Você comeu meu pedaço de torta de limão Soren. Power isso já faz semanas. Supera isso logo. Era a minha torta de limão. Não dá pra superar. Eu nunca vou esquecer da minha torta de limão. Já fizeram pegadinha juntos. A de 1º de abril que fingimos que o canal tava à venda. E a Mal quase me matou. E as vezes eu escondo a caneca da Mal. E depois que ela procura pela casa inteira. Eu coloco no lugar. Só pra ver a cara dela. Darlene. Qual seu animal preferido no YOD? Kenai. O urso dá mal. Ele não me dá trabalho. Ou sou mais rápido que ele correndo. O dano dele é alto. Então eu não preciso fazer muita coisa. E ele é muito simpático. Mystic Wolf Thales Yt. Já roubaram fruta do vizinho. Sim. A felina é nossa vizinha. Ela mora na DEM da selva. A gente rouba manga e goiaba lá. O único problema é fugir dos filhotes. Coquiezinha Ice Cream. Gosta de fazer viagens. Sim. Mas só pra lugares quentes. Detesto o frio. Tenho que usar uns 7 cachecóis no pescoço. Qual é seu boss favorito? O Alce. Porque ele é fácil de matar. Você é o pet mais poderoso entre os pets da Mal. Sou o mais poderoso de todos. Cidália Silva. A Mal é muito chata. Vocês não fazem ideia. Mas ele também é. Então tudo fica equilibrado. Sorem o que aconteceu com a sua mãe. Não foi o mesmo que aconteceu com a mãe do Bambi. Você quer matar o boss secreto? Não. Não quero. Ainda bem que a Mal ainda não quis matar esse boss. De Uli Puin. O que mais odeia na Mal. A pilha de latas e copos de água que ela deixa na pia da cozinha. As latas de refrigerante a gente recicla. Mas cada vez que ela vai beber água ela pega um copo diferente. No fim do dia tem tanto copo que não dá pra contar. Mas eu achei uma solução para esse problema. Comprei uma garrafa, escrevi o nome dela e coloquei na geladeira. Agora ela vai beber da garrafa e não de mil copos. Você tem ciúmes de quê? De tudo. Absolutamente tudo. Como conheceu a Mal. Ou tava andando na savana, a gente se viu, conversamos, vimos que éramos estranhos. E decidimos ser estranhos juntos. Simplificando a história foi isso. Marília Tavares. Por que não faz um acordo com a Mal pra ter mais participações suas? Quem você acha que vai cuidar do canal quando a Mal sair de férias? Bem gente essas foram as perguntas de hoje. Esse foi o primeiro Ask Pets, uma tentativa de ressuscitar o Ask Mal. Esse canal é a realização de um sonho para nós. E saber que vamos chegar aos 29 mil inscritos perto do dia 29 de setembro que é o aniversário do canal. É algo mais que incrível. Obrigado por todo o apoio que vem dando. E aguardem, pois o canal Maligna Mística não vai deixar de surpreender. Power. Power ela voltou. Oi pros dois. Espera. Por que a câmera tá ligada? O Soren quis testar o novo equipamento. E eu tô aqui pra ver a qualidade da imagem e som. Tá bem né? Vou beber água. Tô morrendo de sede. Lembra. Bebe da sua garrafa. Vai. E eu tô aqui para ver quempsiu. Também. Vamos lá. Tchau, tchau.